Paz Deus Brasil, Paz Deus Terra, Paz Deus Irmandade, vou contar um fato acontecido rapidinho, pois uns irmãos de Portugal ligou e falou, irmão, conta aquele fato, aquela obra que o irmão contou, estou contando nesse vídeo rápido, para eles em Portugal e para onde chegar, aqui no Brasil, no exterior e em outros países, espero que ao chegar, possa edificar o coração de alguém. Irmão, eu sempre trabalhei com venda e numa tarde, um irmão veio congregar na nossa comum e disse, irmão, vai até a nossa cidade nos visitar. E eu falei para ele, irmão, eu trabalho com alguns produtos, eu vou até a tua cidade, nunca fui lá. E o irmão nos leva em alguns lugares como um indicador, ficou acertado. Não voltei mais a ligar para ele. Os dias se passaram e eu e um companheiro entramos dentro do carro, depois de alguns meses, e sem comunicar com ele, chegamos até a cidade que ele mora. Quando chegamos, já era hora do culto, eu perguntei na entrada da igreja, vamos congregar primeiro, na entrada da igreja, eu perguntei, falei para o irmão, falei, o irmão fulano está congregado hoje? Ele disse, irmão, ele viajou, ele não está. E eu não conhecia ninguém naquela cidade. Então, eu fiquei preocupado, falei para o companheiro, nós vamos ter que voltar, porque ele é o único que eu conheço. Nós não conhecemos ninguém aqui. Congregamos, mas naquela noite contemos algumas maravilhas, e já há alguns anos atrás, o senhor me deu a graça de atender o culto. Irmãos, e após o culto, veio uma irmã, muito simples, e disse assim, irmão, nossa casa é simples, humilde, mas, irmão, dorme lá essa noite. Falei, nós vamos voltar, irmã. Não, os irmãos vão dormir lá. Nós dorme no chão, mas dá a cama para os irmãos. A irmã, com amor, falou assim. Falei, tá bom, depois nós se fala, então, irmã. Quando ela saiu, veio um irmão. Falou a mesma coisa. Irmão, a casa é simples, mas nós dá a nossa cama, os irmãos dormem, nós dorme em outro lugar. Ele disse a sua esposa da irmã. Falei, tá bom. Acompanhamos o carro deles, eu estou resumindo bastante, senão o vídeo fica grande, acompanhamos o carro deles. Irmãos, e fomos, um carro simples, o deles, e fomos num bairro nobre da cidade, um bairro mais rico da cidade, um condomínio. Quando entramos dentro do condomínio, eu falei para o irmão que estava comigo, acho que a irmã veio pegar colchão emprestado na casa da patroa, uma casa muito grande, uma mansão. Ela encostou o carro simples, lá tinha mais uns dois carros, muito bonito. encostou e falou, desce, irmãos. Falei, a irmã vai pegar o colchão emprestado para nós dormir. Ela disse, não, aqui é a nossa casa. Nós moramos aqui. Desce. Então, irmão, na verdade, eles não queriam demonstrar para nós que era aquela pessoa que tinha condição. Irmãos, entramos dentro da casa, resumindo, irmão, passamos uma semana ali, e morava dentro daquela grande casa, eu fiquei num quarto lá em cima, e o companheiro no outro quarto, uma casa muito grande, e eles, uma família muito rica, muita condição, mas morava dentro daquela casa. A irmã, dona da casa, o esposo, um menino chamado Samuel, de sete aninhos de idade, ia fazer sete anos, e a irmã empregada, ou seja, a irmã que trabalhava na casa. E passamos sete dias, só que o que nos chamou muita atenção é que aquele menino, Samuel, ele andava, irmão, para trás, os pés dele não eram para frente, os dois pés dele eram para trás, e ele tinha bastante hematoma, ele caía, se machucava, e eu, bastante curioso, queria perguntar, mas não tive coragem. Irmão, passou sete dias, no sétimo dia nós vinhamos embora, e vendo aquele menino que só andava para trás, porque os dois pés eram para trás, ele andava de ré, mas vinha embora no sétimo dia, e no sexto dia à noite, após o culto, um jantar, só a irmã dona da casa, o esposo, a irmã que trabalha na casa, e o Samuel, que estava brincando por ali, ele mais rastejava de que andava. E eu, curioso, então, falei, irmão, o menino não anda para frente? Ela falou, irmão, ainda bem que perguntou. E as lágrimas desceram dos olhos dela, e ela disse assim, irmão, já casei já um pouco mais da idade, e não podia gerar, gerei o Samuel, mas nasceu com os dois pés para trás, mas tem bastante dinheiro e condição, mas não tem como os pés ficarem para frente. A cirurgia que faz, faz lá na Europa, num outro país, teríamos que ficar seis meses lá, e durante esses seis meses, 17 quebraduras, ajuste de nervos, e outras coisas que ela falou, que não me recordo. E os pés dele ainda não vai ficar para frente, ele vai andar com os pés do lado. E ela chorava muito, o esposo quieto, ela era a que mais falava. Ela disse, então ora, irmão, porque eu não me preocupo com ele hoje, que só tem sete aninhos, me preocupo quando ele tiver 18, que ele não vai andar para frente, vai andar para trás, e eu vou falar, vai na sua união de mocidade, ele vai dizer, não, eu tenho vergonha. Vai na sua união de jovem, não, eu sou um moço diferente, ando para trás, eu tenho vergonha, para a escola, para a faculdade. Então ele vai se trancar dentro de um quarto, ficar deprimido, e a vida dele vai ser dentro de um quarto de vergonha, porque ele não consegue andar para frente, só para trás. Eu não tive palavra, irmão, me arrependi, porque quis saber, e enxuguei as lágrimas, subi para o quarto, orei, deitei, e nós vim embora no outro dia de manhã. Quando deu sete horas, irmãos, eu fui levantar, não vi meu sapato na beira da cama, e eu pensei, meu sapato está velhinho, quem sabe a irmã comprou um novo, e vai trazer aqui, vou esperar mais um pouquinho. Deu oito horas, oito e meia, não trouxe. E lá de cima eu falei, irmão, meu sapato não está aqui, estava na beira da cama. Ah, o Samuel pegou. Falei, irmã, se ele pôs no pé, ele já cai, né, e o sapato é um pouquinho maior, é perigoso ele se machucar. E escutei a irmã dizer, dá o sapato do irmão, que ele precisa ir embora. E eu disse, fica as malas, tem um sapato para colocar lá embaixo. Quando chegou na mesa para tomar o café, a irmã dona da casa falando em língua, e pulava bem alto. O irmão dono da casa, que menos falava, também falando em língua. E a irmã, que trabalhava também, falando em língua. Todos sendo visitados. E eu falei para o irmão que estava comigo, talvez aqui eles falem em língua, antes de tomar o café pela manhã. Fiquei a uns 40 minutos, e eles falando em língua, que não paravam. Após esse tempo, irmã, irmãos, a irmã dona da casa disse assim, você viu que obra bonita, irmão? Falei, vi, uma mesa bonita, preparada. Vocês nos recebeu com amor. E nós estamos indo já, levando uma boa lembrança. Ela falou, irmão, Samuel subiu lá em cima, pegou o sapato do irmão, colocou no pé. Quando eu tirei do pé dele, que era para levar lá, para colocar por mão, colocar por mão embora. Que eu olhei para o Samuel, os dois pés dele estavam para frente, e ele andando liberto por completo. Irmão, me alegrei muito. Comecei a falar em língua e pular também de alegria. A irmã falou para mim, olha os pés dele. Quando eu olhei, estavam os dois pés para frente, e o menino liberto por completo. Quero deixar aqui nessa gravação, irmão, que a virtude não está no sapato. Mas, irmão, está na misericórdia, no amor e na bondade de Deus. Mas Paulo, quando não podia, mandava o lenço, irmão. Quem sou eu para me comparar com Paulo? Mas se o Senhor quis fazer dessa forma, hoje eu estou glorificando o nome de Deus também. Então, rapidinho, já passou de oito minutos o vídeo, os irmãos lá da Europa pediu para gravar esse testemunho. Isso já faz uns 20 anos, o menino já moço, o homem, liberto por completo. Quando tirou o sapato, ficou liberto por completo. Quem sabe nesse vídeo, irmão, o Senhor vai passar aí e vai fazer um grande milagre, alguma coisa que está andando para trás. Vai andar para frente. Quem estava triste vai se alegrar. E se tem algum espírito dizendo que vai destruir tua casa, tua família, e ela agora só vai andar para trás, hoje Deus desmente o demônio. Dá glória a Deus, levanta a tua cabeça. Porque o tempo de cantar chegou na tua vida. Os pés vão endireitar e você vai andar para frente. Paz, Deus, Brasil. Paz, Deus, terra. Aqui é o irmão Valdir de Itanagra. Deus que abençoe.